Oi, que tal um curso que olha do microchip a sistemas de grandes usinas hidrelétricas? É esse o universo da engenharia elétrica, que pode ser a sua graduação aqui na PUC-Rio. E a gente vai te contar porquê. O engenheiro eletricista desenvolve e gerencia sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O engenheiro projeta equipamentos e componentes eletrônicos, elabora projetos de sistemas de medição de instrumentação eletroeletrônica e de iluminação. E ainda pode estudar eficiência energética e fonte de energia renovável. A graduação da PUC tem três ênfases, eletrônica, telecomunicações e sistemas de energia elétrica. Você escolhe um foco, mas transita bem entre diferentes áreas do conhecimento e aproveita toda a sinergia e interdisciplinaridade que existe com outros cursos do Centro Técnico Científico. São vários caminhos a seguir depois de se formar. Programação de microcontroladores como as assistentes virtuais, questões que envolvem a transição energética, baterias, carros elétricos e o impacto dessas novas realidades nos sistemas de distribuição de energia, digitalização, eletrônica embarcada, rede 5G e 6G. Tudo isso é estudado em aulas e laboratórios práticos, em projetos integrados com empresas e pesquisas na graduação e na pós. Você vai aprender e aplicar a teoria adquirindo uma formação ampla e com muitas oportunidades. Os engenheiros eletricistas que passam pela nossa graduação têm uma excelente base matemática, conhecimento em modelagem e informática e elevada capacidade gerencial. O currículo é novo. O curso está atualizado com o mercado e abre muitas portas de trabalho. A energia que você precisa está aqui. Vem para a PUC-Rio! O curso está atualizado com o mercado e abre muitas portas de trabalho.